e salve salve galera bem-vindos ao canal tio joi e hoje é vez de jogar trine esse game top com gráfico muito bonito tá olha aí ó já consegue no começo já controlar o personagem aqui nos menus aqui ele usa as teclinhas básicas né vou parar empurrar aqui existem vários tipos de interação com objetos para quem não sabe ó ele é um game aqui ó até o menu já tem algumas coisinhas deve fazer enfim vamos para o game aqui a gente tem a single player multiplayer blá 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 lembrando que isso aqui é um game que está no EA tá para quem assina game pass então EA Play tem o trine 1 e o trine 2 também lá disponível tá eu vou de single player esse não é um jogo bacana para single player tá então eu vou de single player mas ideal jogar com alguém junto porque tem alguns momentos que em dois fica mais fácil e é uma pena que ele seja em inglês também eu não eu não fui atrás de uma tradução mas é de boa vamos lá skip então assim que acontece ó ele tá mostrando aqui para se movimentar é aqui ó ele pula né ele faz todo aquele esquema você abaixa aqui e aqui tu pode também com as direções aqui olha tem essa corda ó é legal e tem uma corda e tem a flash é muito bonito né ali ó eu acabei pulando com a corda eu pulei aqui com um espaço mas o bacana de pular nem é com espaço bacana de pular é com o W né que é mais prático né já pula na hora que não pula com dá conta embalando o W o W pula mas quando tá embalando ele não pula e eu há muito tempo atrás joguei esse jogo mas faz muito tempo mesmo tanto que eu não lembro direito com o esquema aqui mas vamos seguir aqui por exemplo para quem não sabe o right é o direito então botão direito é fazer isso aqui ó só quero pegar o bônus lá de cima não tem não tem bora dá bem por aqui também não não dá é é ali ficou ficou para trás aquele bônus ali não posso perder né então ó vamos fazer um negócio diferente aqui tá um pouco mais longo aqui assim e assim agora vai peguei top olha como é bonito todos os detalhes do ambiente e muito legal bonito demais opa que deu ruim já me trancaram aqui e 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 dá para baixar da para baixar a tradução do jogo também viu e colocar com legenda e tal aqui tá a os inglês só tem inglês mas tu baixa ó tem até o áudio em espanhol deixar o áudio em espanhol e óbota legenda também e dá para entender um pouquinho de inglês quando tu lê e pelo menos o básico tu entende eu entendo pelo menos o básico e e quando da ladrona puso na mano sobre o tesoro em o tom com os que eu e e a ladrona pronto descobriria que destino se havia apoderado de e o sim que a lágrima supiera um mago se acabava de despertar o o que apareceu aí tu joga com vários personagens diferentes nesse modo muito legal olha só esse ele cria essas ele cria essas caixinhas aqui ó e controla elas também Diz que esse aqui é meio charatão né olha tem tamanhos diferentes ó ficou menor esse aqui acho que eu escolho o tamanho do quadrado que vou fazer opa eu posso empurrar com magia também aqui ó ou empurrar assim ou com magia e esse cara aqui vou fazer pra cá também só precaução né pode ser útil não sei qual é o objetivo disso deitar lá opa eu piso aqui eu piso aqui uma coisa bacana é quando ele faz o quadrado e aí tu tu sobe nele e tu pode levar o quadrado não isso não dá peraí tem que deixar isso aqui descer um pouquinho primeiro ou depois sim eu alcanço lá quase pois é será que esse cara não é aqui que abre não é aqui que abre dois juntos ah os dois juntos e agora se não fechou tá bom nossa só quantos tesouros encontrou o arqueirinho querida por que esse gesto de dolor em uma cara tão bonita que esse objeto que te aferras arqueira mulher né mas tem mais um carinha em pelo que sim pelo que não agora o meu favorito ó esse guerreiro ele tem o escudão aqui ó tu faz o escudo e o pessoal pode pular em cima do escudo para alcançar locais mais altos tu pula ó com a pessoa em cima por isso que é legal jogar em dois né tem essas ei deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim ele detona ó ele detona ó ele detona também aqui o o lugar pro baixo aqui tá boa boa bora bora ó o escudo a sua principal característica desse personagem prontos prontos se juntou o trio parada dura agora o mago guerreiro e o arqueiro se juntou estou pulando aqui gente ó porque não precisa agora é o seguinte ó agora eu posso trocar intercalar entre eles aí eu vou avançando na história cada passo que eu dou eu tenho que analisar quem é mais adequado olha o esquelet o esquelet ó olha o esquelet ela consegue empurrar ela consegue empurrar ela não tem muita força né essa marqueira mas ele se vira vamos até empurrar as pedrinhas e aqui o mago ele tem uma coisa interessante de trocar pelo mago que ele consegue levar ó não dessa vez não foi mas com ele em cima ativesse duas ele conseguia com duas ele conseguia uma só não rola ó tem que trocar pelo alguém que atinge atinge de longe a hora que ele de novo tem que calcular o a inclinação aqui da flecha aí vem outro ou aqui ó partir pro guerreiro o guerreiro pra esse tipo de bicha melhor mais rápido mais forte olha essa caixa olha essa caixa olha essa caixa olha essa caixa vai ser útil não tá ali por acaso aqui é a safe né o save do jogo ó ó ó ó não mais pertinho é pertinho foi ó ó ó ó ó ó ó ó ó process Revertir o hechizo, desfazer a magia. A tumba do Guaxian nas catacumbas poderia contener a resposta e não está muito longe. Olha, está bem machucada já. A elfa está bem machucada. Aqui, olha, para empurrar aquela caixa lá. Então, você tem que usar todos os recursos que você tem em mãos. Porque, às vezes, uma coisa que parece besta, ela pode ser útil. Óbvio. Esse aqui é o esquema do jogo. Deixa eu ir por enquanto. Deixa eu ir por enquanto. Essa caixa aqui, eu posso combinar ela com essa outra, como eu expliquei antes. Se eu colocar uma sobre a outra assim, e aí se eu subir de cima, eu consigo fazer a de baixo subir. Enfim, vamos embora. Opa, opa, opa. Opa, opa. Vem. Quando a coisa aperta, é o guerreiro que tem que tocar o terror aqui. O jaguara não consegue sozinho. Boa que ele recarregou a energia deles. Ó. Isso é uma missão para a arqueira. Eu nunca vi um mago que não larga bola de fogo, né? Esse mago aqui, eu vou te contar, hein? O mago que faz quadrados. Mas tá bom. Ele é uma farsa, né? Meio farsantezinho. Aqui é só uma questão de prática. Eu li de apareça aqui, ó. Tá bom, ó. E daqui pra cá é rapidinho. Lá em cima. Vem. Caiu. Só voou os ossinhos, né? Vem, vem. Não vai rolar. Ó os arqueiros. Ninguém merece os arqueiros, hein? Não. Então isso aqui... Vai fazer isso baixar. Ah, peraí Quase Boa Não E deu ruim Não Poxa Esse tipo de fase assim, ó É esse cara aqui, ó Ele tem o escudo aqui Ah, vivo ainda Poxa 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 Vou voltar por aqui porque tem bônus lá embaixo Caiu Ah, mas caiu Mas quase caiu Poxa 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 Top Demais Demais É clássica, né? E aí? Só na magia, né? O que eu posso fazer? Tive uma ideia aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. Morto por cubo. Morto por cubo. Morto por cubo. Não. Aqui. Poxa. Oh, não deu, não deu. Oh, não deu. Tava ali, ó. Uh, maguinho, hein? De nada é bom, hein? De nada é bom. Boca braba, hein? Pessoal, já deu meia hora de gameplay. Esse game aqui é extremamente viciante. Isso é fato. Você vai observando, você vai vendo que é demais o jogo. Só que tem um detalhe, né? E aí? Pula pra cá. Boa! E aí? Se não são, os espadachim tá de boa. Isso aí. Esse foi Trine Trine 1, tá? Game que está disponível no EA Play no Game Pass Ultimate, tá? Se você curtiu aí o gameplay, dá aquele like maroto pra fortalecer o canal. Opa! E ali em cima, hein? Opa! Maguinho danado. Tô desajeitado esse mago. Parece o mago da... Coberna do Dragão, né? Estilo assim mesmo, cobertão. Vai pra lá. E aí? Ó, tem um bônus na caixa. Eu acho engraçado que ele não sei carregar... Puxar o bônus. Só alguma coisa que empurre o bônus. Caiu aqui, tá? Top. E essa foi a gameplay. Topzera. O bicho pega mesmo. Muito puzzle nesse game, né? Vocês podem ver que tem muito puzzle. Gráficos bonitos, música agradável. Esse é o jogo. Então, até uma próxima. Um forte abraço e tchau, tchau. Um forte abraço e tchau, tchau.